O Brasil já sabe, hoje à meia-noite começa o dia do medicamento barato na Ultrafarma. É o dia que a gente derruba todos os preços. Pode derrubar tudo aí, pessoal. Dia 8, dia do medicamento barato. Acesse ultrafarma.com e aproveite, porque é só um dia. Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil.